Conversa com o meu povo A missa é o memorial do mistério pascal de Cristo Caríssimo irmão, caríssima irmã É o terceiro programa que eu faço sobre a missa E continuarei a fazê-lo nas próximas semanas Trazer alguma formação a respeito da missa a pedido de várias pessoas E eu fui buscar uma série de reflexões sobre a missa E essas reflexões foram feitas em 2017 pelo Papa Francisco De uma forma muito catequética, muito bonita E dessas catequeses do Papa eu estou tirando esta formação Para oferecer a todos nós O que é essencialmente a missa? A missa é o memorial do mistério pascal de Cristo Ela nos torna participantes da sua vitória Sobre o pecado e sobre a morte E dá pleno significado pascal de passagem Do pecado para a graça Da morte para a vida Das trevas para a luz em Cristo Por essa razão É bom entender em primeiro lugar O significado bíblico de memorial Não é somente uma memória Uma lembrança dos acontecimentos do passado Mas o memorial torna presente os acontecimentos anteriores É assim que Israel entendia a sua libertação do Egito Sempre que se celebrar a Páscoa Os acontecimentos do Êxodo Se tornam presentes Para que as pessoas conformem a esses acontecimentos a sua vida Se você quiser pode conferir no número 1363 Do Catecismo da Igreja Católica Jesus Cristo Com a sua paixão Morte, ressurreição e ascensão ao céu Realizou plenamente a Páscoa E a missa É o memorial A presença da sua Páscoa Do seu êxodo Aquilo que ele realizou por nós Para sairmos da escravidão E introduzirmos Na terra prometida Da vida eterna Não é somente uma lembrança Não, é mais do que isso Significa tornar presente Aquilo que aconteceu Há mais de 20 séculos A Eucaristia Nos leva sempre ao máximo da ação de Deus O Senhor Jesus Tornando-se pão partido para nós Derrama sobre nós Toda a sua misericórdia e seu amor Como ele fez na cruz De modo a renovar o nosso coração Renovar a nossa existência Mudar a nossa forma de nos relacionarmos Com ele e com os irmãos O concílio Vaticano II O concílio Vaticano II afirmou Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz Na qual Cristo e a nossa Páscoa Na qual a nossa páscoa foi imolado Realiza-se a obra da nossa redenção Se você tiver aí os documentos do concílio Vaticano II Procure na Constituição Dogmática Luma Eugêncio Luz dos Povos No número 3 Você verá a beleza desta afirmação Cada celebração da Eucaristia É um raio daquele sol sem ocaso Que é Jesus ressuscitado Participar na missa Especialmente nos domingos Quer dizer entrar na vitória do ressuscitado Ser iluminados pela sua luz Ser abrazados pelo seu amor Através da celebração eucarística O Espírito Santo nos torna participantes Da vida divina Que é capaz de transfigurar todo o nosso ser E na sua passagem da morte para a vida Do tempo para a eternidade O Senhor Jesus arrasta também a nós Com Ele para fazer a Páscoa Por isso cada missa é Páscoa Na missa se faz a Páscoa A missa é a nossa Páscoa Semanal no domingo A missa diária é a Páscoa diária A missa na Páscoa anual É a nossa Páscoa de cada ano Na missa Nós estamos com Jesus morto e ressuscitado E Ele nos leva para a frente Para a vida eterna Na missa nós nos unimos a Ele Aliás Cristo vive em nós E nós vivemos nele Olha a expressão de São Paulo Na Carta aos Gálatas No capítulo 2 Versículos 19 a 20 Estou crucificado com Cristo Já não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim A minha vida presente na carne Eu a vivo na fé Do Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Paulo pensava dessa forma E nós somos chamados A pensar dessa forma Com efeito O sangue de Cristo Nos liberta da morte E do medo da morte Liberta-nos não só Do domínio da morte física Mas da morte espiritual Que é o mal O pecado Que se apodera de nós Todas as vezes Que somos vítimas do pecado Nosso e do pecado dos outros E então A nossa vida É contaminada Perde beleza Perde significado Ela se murcha Seca Ao contrário Cristo nos restitui a vida Cristo é a plenitude da vida E quando enfrentou a morte Ele aniquilou-a para sempre Ressuscitando dos mortos Venceu a morte Renovou a vida Confessa a igreja Na quarta oração eucarística A Páscoa de Cristo É a vitória Sobre a morte Porque ele transformou A sua morte Em ato supremo De amor Morreu Por amor Na eucaristia Ele quer comunicar-nos Este seu amor Vitorioso O Pascal Se o recebermos Com fé Na comunhão Também nós Poderemos amar Verdadeiramente A Deus E ao próximo Também nós Podemos amar Como ele nos amou Oferecendo a vida Querido irmão Querida irmã Se o amor de Cristo Estiver em mim Posso doar-me Plenamente ao outro Na certeza Que mesmo se o outro Me ferir Eu não morrerei Caso contrário Teria que me defender Os mártires Ofereceram a própria vida Devido a essa certeza Da vitória de Cristo Sobre a morte Só se experimentarmos Esse poder de Cristo O poder do seu amor Seremos realmente livres De nos doarmos Sem medo É este o significado Da missa Entrar nesta paixão Morte e ressurreição E ascensão de Jesus Entrar nesse mistério Quando vamos à missa É como se estivéssemos No calvário A mesma coisa Mas aquele homem Que está ali É Jesus Mas será que Nos permitiríamos Conversar Tirar fotografias Dar um pouco De espetáculo Não Porque é Cristo É Jesus Certamente Estaríamos Se fôssemos ao calvário E na missa Estamos diante do calvário Em silêncio No pranto Ou na alegria De sermos salvos Quando entramos Na igreja Para celebrar a missa Pensemos nisto Eu entro no calvário Onde Jesus Oferece a sua vida Por mim E assim Desaparece o espetáculo Desaparecem As tagarelices Os comentários As fofocas Essas coisas Que nos afastam De algo Tão bonito Que é a missa E é o triunfo De Jesus Assim A palavra agora Do Papa É mais claro Que a Páscoa Se torna presente E se torna ativa Todas as vezes Que celebramos a missa Ou seja O sentido Do memorial Da morte E ressurreição De Jesus A participação Na Eucaristia Faz-nos entrar No mistério Pascal de Cristo Concedendo-nos A oportunidade De passar com ele Da morte Para a vida Ou seja No calvário E na ressurreição A missa A missa não é um espetáculo Significa Repercorrer O caminho Do calvário E da ressurreição E da ascensão De Jesus Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Aproxima-se O grande dia Da abertura Do nosso jubileu De 300 anos De criação Da diocese de Belém Dia 22 de fevereiro Todos estaremos Lá no Mangueirinho A celebração Começará Às 19 horas No dia 22 de fevereiro Dia da cátedra De São Pedro Será presidida Pelo anúncio apostólico No Brasil Que é o representante Do Papa Em nosso país Uma oportunidade Privilegiada Onde todo Presbitério Diáconos Religiosos Religiosas Todas as paróquias O povo de Deus Uma celebração Que está sendo preparada Com muito carinho Nós teremos Na entrada Os estandartes Os banners Das 90 paróquias De nossa arquidiocese Sim porque No próximo domingo Com a instalação Da paróquia De Santa Madre Tereza De Calcutá Cuja sede Aí no conjunto Eduardo Angelim Nós completaremos 90 paróquias Na nossa arquidiocese Deus seja louvado A maior parte Dessas paróquias Criada como Atenção Às situações Mais delicadas De crescimento Da nossas cidades Na arquidiocese De Belém É muito bom Nós estarmos juntos E dia 22 de fevereiro Você não pode faltar Tem que estar lá Conosco Toda a nossa igreja Estará reunida 22 de fevereiro Às 19 horas Lá no Mangueirinho E agora Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Maria do Socorro Gomes De Belém Diz que durante A jornada mundial Da juventude Do Panamá Ouviu alguns comentários Sobre o livro Ducat Lembro que aqui no Brasil Se fala do livro Yucat O Yucat Queria saber Se o senhor pode dizer Se é o mesmo livro Ou mudou de nome Maria do Socorro São dois livros diferentes Yucat O Yucat Segundo a Tônica Mais inglesa No caso de juventude É o resumo Do catecismo Da igreja católica Para a juventude Depois também Dirigido aos jovens Foi feito Um outro volume Que já existe Em português E muita gente Já está adquirindo Que é A doutrina social Da igreja Explicada Em uma linguagem Mais simples É tão bonito Saber que a igreja Tem essa preocupação Então são Dois livros diferentes Um é o resumo Do catecismo Da igreja católica E o outro É o resumo Do compêndio Da doutrina social Da igreja católica Rodolfo Andrade De Belém Numa formação O palestrante Falou que os bispos São sucessores de Pedro E explicou A colocação Dos padres Mas não compreendi E acredito Que muitos Na palestra Também não compreenderam O senhor pode explicar Melhor sobre o assunto Rodolfo Quando São Paulo Colocava Pessoas À frente Das comunidades Por exemplo Ele Colocava Uma figura Como Timóteo Como Tito Que são Bispos Então foram Pessoas que Escolhidas Como assessores Dos apóstolos Santo Inácio De Antioquia Depois no capítulo 14 De Atos Dos apóstolos São Paulo E Barnabé Passam pelas comunidades E vão Constituindo Presbíteros Nos textos De Santo Inácio De Antioquia A igreja Já estava Mais organizada Os bispos Que são Sucessores Dos apóstolos Os presbíteros Ou padres Nós chamamos Sacerdotes Que assumem A responsabilidade De comunidades Em união Com os bispos Mas a igreja Acontece Onde tem um bispo Que é Sucessor Dos apóstolos Então os bispos São sucessores Dos apóstolos Sucessor De Pedro É O bispo Da igreja De Roma Que nós chamamos De Papa Papa quer dizer Pai O sucessor De Pedro Hoje É o Papa Francisco O Papa De cada época É o sucessor De Pedro Em comunhão Com ele Os bispos Que formam Esse colégio Episcopal Eles são Sucessores Do colégio Dos apóstolos Do grupo Dos apóstolos Então São coisas Que precisam Ser entendidas Direitinho Sucessor De Pedro É o Papa Sucessores Dos apóstolos São os bispos Em cada Diocese Cada igreja local Nós temos Um sucessor Dos apóstolos O sucessor Dos apóstolos Aqui presente Que garante Essa sucessão É o Ascibispo De Belém E com ele Os bispos Bispos auxiliares Em cada Diocese É desta forma Liane Santos A tradição A tradição católica Tem autoridade igual Maior Que a Bíblia Sagrada Por que temos Que seguir As tradições De nossa igreja Liane As tradições Da igreja Nunca serão Maiores Do que a Sagrada Escritura De forma Alguma Eu Desafio Quem quer Que seja De me Apresentar Uma Tradição Da igreja Que não Tenha raiz Bíblica A pessoa Pode me listar E aí eu vou Verificar Por que As tradições Os costumes Da igreja São Paulo Usa uma expressão Muito bonita Aquilo que eu recebi Tradição Quer dizer O que eu recebi E eu Dou de presente Dar de presente É transmitir Tradição É um presente Que eu passo Para os outros Como as nossas Famílias Elas têm Os seus costumes As suas tradições Que tem um Grande valor Na igreja Também As tradições Elas são Importantes Porque elas Explicitam O que está Na Sagrada Escritura Mas Volto a repetir Eu desafio Quem quer Que seja Que me diga Alguma tradição Da igreja Que seja Contra A Sagrada Escritura Nenhuma delas Porque a autoridade Da escritura Ela é a mais Fundamental Agora Jesus Disse que Nós poderíamos Fazer coisas Que seriam até Iguais ou maiores Do que aquilo Que ele fez Porque ele entregou A igreja Essa responsabilidade Até disse assim Olha Quem vos ouve A mim ouve Quem vos escuta A mim escuta Sandro Mendes De Belém Se Deus Através Da Bíblia Nos diz Que devemos Ser santos Queria entender Por que nossos Irmãos De outras Igrejas Reclamam Tanto Dos santos Católicos Que veneramos E existe Alguma diferença Dos santos Da igreja Para nós Que buscamos A santidade Veja só Sandro Todos nós Somos chamados A santidade Somos chamados A perfeição Então É uma pena Porque As pessoas Às vezes Não entendem Que Existem pessoas Que chamadas Por Deus Viveram De uma forma Heroica A santidade Então Essas pessoas São aqueles Que são Beatificados Ou canonizados Gente Que viveu A forma De dar Exemplo A ponto De dar Exemplo No próximo Domingo Eu instalarei Uma paróquia Dedicada Santa Madre Teresa De Calcutá Uma pessoa Do nosso Tempo Eu tive A alegria Quando era Arcebispo De Palmas De receber Um cartão Com assinatura Dela Foi uma Grande honra Para mim Porque Quando eu Trabalhava Em Brasília Acompanhei Muito De perto As irmãs Da caridade Fundadas Pela Madre Teresa De Calcutá Que figura Impressionante Uma figura Que passou Por muitas Provações Por tantas Dificuldades Penso A figura De Santa Madre Teresa De Calcutá Acolhida Valorizada Reconhecida Como exemplo Para todos Essa é a santidade Eu lamento Quando existem Pessoas Às vezes De outros grupos Religiosos Que não querem Reconhecer O valor Dessa santidade Colocada Como exemplo Gabriel Luz De Belém Perguntaram Sobre o purgatório Tentei me explicar E me confundi Todo Busquei ler Sobre o assunto Queria uma orientação Sua À luz Da igreja Veja só Purgar Quer dizer Purificar Quando a gente morre Nós temos Um encontro Com a luz De Jesus E essa luz Queima Purifica É o encontro Com ele Que nos purifica Das manchas Das consequências Do pecado Das penas Devidas Pelo pecado Porque quando eu me confesso Eu recebo O perdão Do pecado Mas as consequências Do meu pecado Ficam Para a minha pessoa E para o corpo Da igreja Então Essa luz Esse calor Imenso Quando a gente morre Na luz de Cristo Eu vou ver Aquilo que não foi Jesus Na minha vida Isso vai Queimar E purificar É o que nós chamamos De purgatório Marcos Santos De Belém Estamos vivendo Um tempo De festa No Brasil Com a chegada Do carnaval Queria saber Queria saber Se é uma festa Católica Como alguns dizem Para nos preparar Para a quaresma Isso é verdade Bom A palavra carnaval Carnevale Quer dizer Despedida Da carne Houve um tempo Houve um tempo Em que as pessoas Faziam um pouco De festa Porque da quarta-feira De cinzas Até a sexta-feira Santa Ou até a páscoa Não comiam carne Então despedida Da carne Do tempo De comer carne Carnaval Carnaval Que nós temos Hoje Não tem nada A ver Com isso Tem nada A ver Com isso A quaresma É muito mais importante Quer dizer O tempo De penitência Tempo De preparação Para a páscoa O carnaval Foi paganizado Infelizmente Então Nós lamentamos Que seja assim Mas não é uma festa Católica Nós até aproveitamos Bem O tempo do carnaval Para fazer retiros E encontros De espiritualidade Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém